Mano, bom rapaziada, vamos lá pra mais um vídeo né galera, porque hoje saiu uma informação que é um tanto quanto surpreendente né cara A Korami simplesmente enlouqueceu de vez né cara, enlouqueceu de vez a gente vinha falando que a gente achava né, que eles iam começar a voltar a trabalhar arduamente no PES 2021 Que isso poderia acontecer né cara, porque eles voltaram a lançar eventos no jogo e mano, seria algo mais sensato a se fazer como eu já tinha passado pra vocês Só que cara, hoje eles deram informação mano, que cara não tem lógica cara, não tem lógica que eles anunciarem um evento na última semana e do nada anunciar isso que eles anunciaram cara Que empresinha bagunçada cara, mano como eu falei pra vocês cara, o que me motivava a continuar jogando PES né cara, não abandonar o PES de vez Era o PES 2021, agora depois disso que saiu hoje véi, eu acho que vai ser difícil eu e muitas pessoas não abandonarem o jogo mais Porque a Korami simplesmente mano, de uma hora pra outra, anunciou que o jogo terá suas vendas encerradas né cara Mano, por que tá ligado, por que isso do nada, Korami decidiu anunciar isso do nada tá ligado, do nada né rapaziada E eu vou passar esses detalhes pra vocês né rapaziada, vamos ler aqui o que que está descrito e o que que deve acontecer nos próximos dias Então rapaziada, desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal mano, não sei É, eu acho que mano, pra esse mês, para o próximo cara, os vídeos só ficarão ainda menos frequentes Porque a Korami tá anunciando o término das suas coisas, das suas franquias E cara, isso daí na minha opinião só não declara nada mais do que uma falência que está muito próxima né cara Não tem outra explicação mano, qual é a explicação deles jogarem o eFootball daqui a 5 meses Aí todo mundo acha que eles tomaram um rumo diferente, que eles vão investir em algo Só que eles decidem anunciar o encerramento mano, eles jogam o eFootball daqui a 6 meses E anunciam o encerramento das vendas do PES 2021 tá ligado, eu não sei o porquê que eles anunciaram o encerramento das vendas né cara Mano, vocês podem me esclarecer que eu não lembro se normalmente continuam as vendas do jogo tá ligado Se ainda tem o PES 19, o PES 2020, lá presente na loja da PSN Ou se é comum mesmo deles encerrarem quando chega o término do ano, quando já lançou um novo jogo O FIFA eu sei que eles continuam tá ligado, o FIFA eu já vi que fica todos os FIFA lá pra você comprar tá ligado O PES eu não sei né mano, mas sinceramente não faz o mínimo de sentido a Konami decidir fazer algo desse tipo né cara Vamos ler aqui o que eles disponibilizaram Menos de uma semana após anunciar a volta do jogo tá ligado Eles anunciam entre aspas a volta do jogo com um novo evento né rapaziada E uma semana depois eles encerram o encerramento mano Entende a Konami cara, entenda a Konami Faça um esforço pra entender porque eu não consigo entender o que que passa na cabeça dessa empresa mano Esse é um aviso pra informar que o PES 2021 e o Football Lite também, o PES 2021 Lite serão removidos das lojas online Veja abaixo para mais detalhes Então eles serão removidos só das lojas online tá rapaziada Você ainda deve conseguir achar ele em mídia física, eles devem parar de ser produzidos Mas é claro, lojas ainda devem ter cópias à venda tá ligado Então você ainda pode achar ele em mídia física Eu tenho ele online né cara, eu creio que ele continuará comigo até porque eu comprei né véi Eu acho que só para novas compras ele não estará mais disponível Eu acho que deve ser uma dúvida da comunidade né cara Se quem comprou ainda, mano é claro, deve estar disponível para quem já tem a mídia digital do jogo né rapaziada Isso deve acontecer na PSN dia 9 do 12 Então daqui a um mês, o jogo tem mais um mês Em disponibilização, atualização da temporada do Fútbol 2022, PES 2021 Lite versão gratuita né cara E aplicável à edição padrão e a todas as edições clubes Então tudo, todas as edições do jogo serão Contando que você tenha baixado o jogo antes de 12 do 9 Você ainda poderá instalar e jogar o jogo 12 do 9 Mesmo após ele ter sido removido da loja Se você decidir desinstalar o jogo após essa data Você poderá baixá-lo novamente e a qualquer momento na sua biblioteca Ok né cara, contanto que você tenha baixado o jogo antes É mano É então cara, foi o que eu acabei de falar para vocês Você não poderá usar mais esse recurso do SharePlay Para jogar online com seus amigos depois que o jogo for removido da loja Mano o que é o SharePlay véi Mano é... é aquela... é o sistema de lives cara Eu não lembro mano, eu não lembro o que é isso véi A data do término do serviço online para o eFootball 2022 Quando os servidores serão desligados ainda não foi determinada Mas será anunciada em um futuro próximo É... se você continuar Ou se você deseja continuar desfrutando do tipo de experiência do futebol online É... que somente essa franquia pode oferecer Sugerimos que verifique o eFootball 2022 clicando... Mano Cara, o que que acontece com essa empresa véi Calma aí, deixa eu resgatar Eu vou... eu vou ver aqui um tweet Um Twitter rapaziada Mano, há três... quatro dias atrás cara Eles falaram que o PES 2022 ia ser jogado lá pro ano que vem E falaram... nós recomendamos vocês continuarem jogando o PES 2021 Eu não vou precisar mostrar porque Cara, todo mundo viu isso né véi Mano, o que que passa véi? Como é assim mano? Parece que são duas empresas diferentes Que não é possível cara Eles falaram mano Que o jogo seria jogado pro ano que vem E era pra gente continuar jogando o PES 2021 né cara Porque esse jogo tá injogável simplesmente O jogo não receberá conteúdos pelos próximos cinco meses tá ligado? Não é pouco tempo Anunciaram um... um novo evento no PES 2021 tá ligado? E muitas pessoas começaram a falar cara Mano, talvez a coisa não tinha voltado a ser sensada tá ligado? Mas isso não aconteceu mano Eles mais uma vez agora Depois de anunciar entre aspas O fim do PES do eFootball 2022 Pelo menos pelos próximos cinco meses E falarem pra vocês continuarem Que eles comentariam que vocês continuassem jogando O PES 2021 agora eles vêm de novo Cinco dias depois E falar pra vocês jogarem o PES 2022 cara Meu Deus do céu mano E o que que a gente vai jogar no PES 2022 Connelly? O que que a gente vai jogar no PES 2022? É que você fique jogando amistosinho de cinco minutos online cara É isso que você vai ter que ficar fazendo mano Pelo amor de Deus Aqui ele tá falando outra informação também Esse é um aviso pra informar Para a venda de todas as moedas MyClub no eFootball 2021 Data do término É quantas vendas vocês poderão ganhar GP Mas as vendas de moedas no MyClub serão encerradas também cara Os servidores do PES 2021 Eles ainda não falaram quanto vai ser anunciado Mas deve ser por data do ano que vem tá Deve ser por volta do ano que vem Normalmente cara O jogo tinha seus servidores encerrados No mês de agosto do próximo ano Normalmente é o que acontece Em agosto Julho Até um pouco depois de setembro É quando os servidores costumam ser desligados Tá rapaziada? Então eu não sei Falar pra vocês se essa é a data prova Mas é normalmente quando costuma acontecer Os servidores serem desligados do jogo anterior É quando já tá pra sair o jogo que vem depois Tá ligado? Tipo 2023 por exemplo Mano Simplesmente cara Nós achávamos que a economia tava voltando a 60 Sata né cara Cara essa semana mano Foi horrível para o fã de PES Foi horrorosa pro fã de PES Simplesmente uma atualização que era pra sair depois de amanhã Foi jogada pra daqui a 5 meses E cara O mais óbvio que era pra fazer Eu falei isso no vídeo de ontem cara Apesar de eu achar que isso não iria acontecer É o que eu faria cara Voltar a colocar atualizações regulares no PES 2021 Era o mais sensato a se acontecer no momento Pra colocar algum conteúdo pra rapaziada E eles simplesmente anunciam o encerramento cara De uma hora pra outra velho Mano Alguém me ajuda a entender Porque normalmente quando a gente traz vídeo A gente sabe falar o porquê A gente sabe falar o que que impactou nisso O porquê que eles decidiram fazer isso Só cara Eu não faço a mínima ideia do porquê que eles tomaram essa decisão Tá ligado? De encerrar o PES 2021 cara Porquê tá ligado? Não é um jogo que também rende lucro pra eles Não é um jogo que também faz parte da franquia deles Cara Porquê que eles decidiram encerrar o jogo tá ligado? Mano não faz o mínimo de sentido cara Não faz o mínimo de sentido né rapaziada Agora sim mano Não será mais possível vocês comprarem o PES É óbvio que mano Como eu já trazido no vídeo de ontem O jogo não será Mais Não receberá mais conteúdos E o que que a Konami vai ficar fazendo durante esses 5 meses? Vai ficar coçando o saco? Tá ligado? Pra uma atualização que já era pra tá pronta agora Vai ficar coçando o saco Mamando na teta dos fãs Tá ligado? Que são os fãs de verdade Cara agora eu Mano sinceramente Eu recomendo de verdade cara Mano Eu recomendei no vídeo de ontem cara Não joga o Fútbol Joga o PES 2021 Caral Só que depois dessa Não joga o FIFA né cara Eu tinha falado no vídeo de ontem Só que depois dessa cara Eu recomendo muito você ir pro FIFA Eu recomendo você ir pro FIFA cara Que você vai passar menos estresse Do que você continuar nesse PES Nessa bomba que é esse jogo mano O jogo já explodiu faz tempo tá ligado? O jogo já foi enterrado faz tempo né mano? Eu não sei o que a Konami tá querendo fazer Parece que a Konami mesmo já Balançou a bandeira branca Já entregou o jogo tá ligado? Porque mano não tem cabimento De eles lançarem Jogarem o atualização Que vai sair nesses próximos dias Ainda nessa semana Nessa próxima quinta-feira Pra daqui a 5 meses tá ligado? O jogo deve sair antes de abril A atualização E encerrar o PES 2021 Por que tá ligado? Por que né mano? Porque na minha cabeça tá ligado? Anos e anos trazendo informações de PES Vendo os novos eventos O novo evento que eles tinham anunciado O PES 2021 nessa última semana Cara, tudo indicava Que eles iriam voltar a colocar Alguns conteúdos no PES 2021 Até porque o EFUTOB22 Vai ficar sem conteúdo por 5 meses Então o que eles vão fazer? Volta a colocar conteúdo No jogo que já tá aí Que todo mundo já tem Que já comprou tá ligado? Que todo mundo já tá jogando Entre aspas a maioria das pessoas Que ainda possui tá ligado? E eles decidem encerrar cara Sem cabimento nenhum véi Sem motivo algum tá ligado? Isso aconteceu mano Eu tô totalmente estressado Com isso que aconteceu Rapaziada sinceramente Na minha opinião Não tem explicação Isso que a Konami fez Não tem lógica tá ligado? Eles encerraram Praticamente eles encerraram O EFUTOB22 e o PES cara Eles só não falaram Que encerraram o EFUTOB22 oficialmente Mas cara tá encerrado né rapaziada? Tá enterrado os dois jogos mano A franquia do PES Morreu agora oficialmente né mano? Agora que ele oficialmente né cara? Ele já tinha morrido faz tempo Quando eles anunciaram o EFUTOB22 O PES já tinha morrido Mas agora morreu oficialmente Porque eles anunciaram A morte do jogo E o EFUTOB22 Morreu antes mesmo De ser lançado tá ligado? O EFUTOB22 já tava morto Muito mesmo antes De ser lançado tá ligado? Agora cara Não tem mais alternativa rapaziada Você que é fã de PES mano Teve gente que ainda tava pensando Em pegar o PES 2021 Teve gente que ainda tava pensando Em comprar o jogo tá ligado? Porque o EFUTOB22 tava zoado As pessoas até rebaixaram o jogo Pensando que a Konami Iria colocar algum tipo de conteúdo Tá ligado? E sem lógica alguma Sem lógica alguma Eles fazem isso mano Agora eu vou parar rapaziada De tentar tá ligado? Ver o que que a Konami pode fazer De ver qual a lógica Que eles podem incluir Porque mano Essa empresa não tem lógica Não tem raciocínio lógico Tá ligado? Porque cara Não tem como mano Todo mundo achava cara Eu falava O EBROS falava Muitas pessoas que trouxeram o vídeo Que falava que mano Uma salvação que eles poderiam fazer Era voltar a colocar alguns conteúdos No PES 2021 tá ligado? Em momento algum A gente confirmou Que iria ter tipo de atualização Sim Confirmamos que eles Voltariam a colocar alguns eventos Como aconteceu nessa última semana Eles colocaram um novo evento E isso tudo indicava Que eles iriam voltar A trabalhar Tá ligado? Então mano Por que cara? Por que que eles decidiram Mano É isso aí rapaziada cara Eu não vou tentar entender Eu tô tentando aqui Desde quando eu vi essa notícia Tentando entender Por que que eles fizeram isso Não me der Tá ligado? Por que que eles decidiram Encerrar o PES 2021 Que era o jogo Que eu ainda estava jogando Eu ainda estava jogando Em live Mas pelo jeito Não vai ter mais como Não vai ter mais como jogar O E-Football Que tá totalmente jogado Então infelizmente cara Vamos ter que mudar pro FIFA né cara Tanto nas lives Aqui alguns vídeos Serão mais raros Terem PES Serão mais raros Terem vídeos né cara Então é complicado né cara É complicado mano Eu quero você muito Deixar sua opinião Aqui nos comentários O que que você achou Disso tudo o que aconteceu Deixa seu like também rapaziada Se inscreve no canal Mano Eu não sei quando será O próximo vídeo Até porque A Konami anunciou O encerramento do PES 2021 E anunciou o encerramento Do E-Football Então cara Quando terá essa informação Nós não sabemos Então é isso mano Até a próxima né rapaziada E falou Tchau Tchau